Também estamos reduzindo a dotação para as despesas da Previdência Social em virtude do menor resultado do INPC. O INPC havia a previsão de 7,5% na LOA e, no entanto, ele veio 6,6%. Portanto, isso reduz a despesa da Previdência e nós vamos reduzir a dotação da Previdência em 1,801 bilhão de reais. Dessa maneira, perfazendo aquele total que eu mencionei inicialmente de 4,695 bilhões de reais. Desse modo, a LOA estará adequada ao limite do teto do gasto prevista na Emenda Constitucional 95, nos permitirá dar continuidade à execução do orçamento dentro desses limites.